Foram muitas histórias legais, assim, eu quero lembrar da Val com esses momentos, assim, mais lindos da vida dela, porque era um exemplo de atleta, ela disciplinada, você não tinha um dia que não via a Val reclamar, você sempre tinha probleminha de joelho, sempre tratava, sempre profissional, nunca faltava treino, sempre disciplinado, todos os treinadores, se você perguntar que trabalhou com ela, amou ela, você sabe, exemplo de atleta, de verdade, não bebia, não usava dó, eu tocava esse vinhozinho esporadicamente, mas nunca foi um atleta deturpada, atleta de criar polêmica, então, assim, eu quero deixar essa mensagem pra ela, que ela tá ali no céu, vendo a gente, eu não vou chorar que eu tô segurando, mas que Deus abençoe, né, que ela encontre um caminho de luz e que a gente possa rezar cada dia mais pra ela, né. Eu acho que é o que fica mesmo, as grandes histórias, as grandes lembranças, os grandes ensinamentos que ela deixou aqui pra gente, assim.